Ei, 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 ei Malvadão 3 Ela viaja de avião Uma princesa na pressão Solva por o vácuo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Chama ozinho ministro É uma badona cristã Mas sabe o que eu faço com a minha boca de conquista Beijo que atiça, pique de ciclista Amei meu botão e brinca de salada mista Misturando umas paradas A gente junto é mó parada Tenção na minha olho igual brinco Cinco e meia, vou pensar se eu te ligo Não, fumo muitas vezes, eu minto Tira essa calça comprida, fraude o teu cinto Pretty woman, eu tô em Roma Boca de Roma, maciça e grama Faz de dos cana, cana caiana Pro ano novo, amor e grana Eu marry Jane, tu homem aranha Não sou ana capricorniana Mas nesse final de semana Compre minha passagem pra tua cama Ela viaja de avião Uma princesa, uma opressão Só vapor, vapor do malvadão Ela joga peixe, faz carão Descorta, 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 descorta Que tesão Vai com calma meu coração Oh, oh 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 Obrigado.